Olá, você está no canal Fênix Oráculos. Eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Como que ele ou ela está em relação a mim hoje? E eu vou falar aqui, gente, de sentimento, intenções, bloqueios e a tendência para o futuro, tá? Então, tá bem completa aqui essa leitura. Então, já vai fazendo a sua mentalização, vai pensando aí nessa pessoa que você quer saber e escolha uma das opções. A primeira opção, o cristal branco e a segunda opção, o cristal azul. Lembrando sempre que o tarô não é uma sentença, nós vamos avaliar aqui as energias do momento, as tendências do momento e também que as tiragens aqui do canal são tiragens coletivas, Então, é para um grande número de energia. Para algumas pessoas, dá certinho. Até parece que foi uma consulta particular. Eu sempre vejo vocês me contando aí nos comentários. Mas para outras pessoas não é tudo que vai dar certo, não é tudo que vai bater. E quando for assim, vocês aproveitem apenas o que vocês perceberem que tem conexão aí com o seu caso. O que não tiver, vocês ignorem porque são para outras pessoas, são para outras energias. Eu não faço leituras particulares, só mesmo as gerais e coletivas aqui, né, gratuitas para vocês. E também os vídeos aqui do canal não tem prazo de validade. Então, o momento que você encontrar no YouTube é o momento certo para você. E você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho para continuar recebendo aí os meus vídeos. Tem conteúdo novo aqui todos os dias e você não vai querer ficar de fora, né, não vai querer perder. E você que sempre me assiste aqui também, mas ainda não é inscrito, se inscreva no canal também. Que assim você me ajuda aqui a fazer o canal crescer e não perde mais nada, né. Porque se você se inscrevendo e ativando o sininho, o YouTube te avisa. Toda vez que sai o vídeo novo, o YouTube te avisa, tá bom? Então, vamos lá, para não ficar muito extenso esse vídeo, né, porque são duas opções, mas tem bastante pergunta aqui. Olha, eu vou utilizar hoje aqui o Tarot do Oxo para a gente ver a energia que essa pessoa está vibrando aí quanto a você. E tem também aqui, ó, o Baralho Cigano para me auxiliar nas respostas, tá? Então, vamos lá? Me sigam lá no Instagram também, gente, é fênix.oraculos. Se você preferir aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo tem o link. Hoje eu vou utilizar aqui, ó, o Tarot da Alice, que todo mundo gostou. Eu fiz aí, né, uma outra leitura com o Tarot da Alice, todo mundo gostou. Vocês podem escolher tanto pelo cristal como pelo deck, tá, gente? Aí vocês fiquem à vontade. E aqui eu vou utilizar o Tarot Dourado, que muita gente gosta também, tá? Então, vamos lá? Primeira opção do Cristal Branco. Como que ele ou ela está em relação a mim hoje? Sentimentos, intenções, bloqueios e a tendência para o futuro. Gente, eu até tirei aqui minha flor de lótus para poder caber todas as cartas, tá? Porque a leitura vai ser um pouco mais extensa, né? Então, eu já deixei, né, bem, com espaço bem amplo aqui para a gente. Então, vamos lá. Como é que ele ou ela está em relação a mim hoje? Sentimentos, intenções, bloqueios e tendências para o futuro. Então, vamos ver aqui os sentimentos, Tarot. Sentimentos. Saiu aqui a carta da sacerdotisa, tá, gente? Olha só. Sacerdotisa. Quais são os sentimentos? A carta da lua. Sentimentos. 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 A rainha de espadas. Agora, as intenções. Quais são as intenções dessa pessoa com vocês aí, consulentes? Saiu nove de copas. Quais são as intenções? Quais são as intenções? A carta do carro. Quais são as intenções? O eremita. E os bloqueios agora, tá, gente? Quais são os bloqueios? Bloqueios. Saiu as de ouros. E eu vou pôr mais pra cima. As de ouros. Bloqueios. Bloqueios. A carta da torre. A carta da rainha de copas. E aqui, ó, a tendência pro futuro, tá? Tendência pro futuro, eu vou tirar uma carta só. Tendência pro futuro. Já saiu aqui o 10 de ouros. Olha. Que bonito. Vou deixar aqui do lado, tá, gente? Então, vamos lá. Vou tirar agora com o baralho cigano também. Vamos ver o que vem aqui. Quais são os sentimentos dessa pessoa? Pelo consulente. Hoje, os sentimentos. Sentimentos. Essa aqui é a carta do sol. A carta do navio. Bloqueios. Bloqueios. A carta dos pássaros. E a tendência futura aqui, pro futuro. Vamos ver aqui. A carta do trevo. Vamos ver qual que é a energia que essa pessoa tá vibrando quanto a vocês. Qual é a energia que essa pessoa está vibrando quanto aos consulentes. Qual que é a energia? Isolamento glacial. Gente, olha. Eu vejo que essa pessoa, ela tá nessa energia aqui, né? Do isolamento glacial. Talvez muitos de vocês estejam afastados. Estejam até mesmo sem contato, né? Porque quando sai essa cartinha aqui, e ainda saiu uma carta do Eremita aqui também. Então, possivelmente pra muitas pessoas, né? Talvez estejam bloqueados. Talvez estejam sem contato. Aí com esse ser de luz. Mas olha, já tá derretendo esse gelo aqui, tá? Então, essa pessoa, apesar de ainda estar nessa energia do isolamento glacial, já está derretendo esse gelo. Essa pessoa já está, né? Aqui tá vendo que tá chorando, né? Então, essa pessoa já tá, né? Aí derretendo um pouco dessa geleira aí entre vocês, tá? E aqui, olha, quando eu perguntei quais são os sentimentos dele ou dela por você hoje. Primeiro saiu aqui a carta da sacerdotisa. que me mostra que essa pessoa usa muito da intuição dele ou dela, tem sentimentos por você, mas esconde muitas vezes, não demonstra. É aquela pessoa meio, assim, que mantém um certo mistério, né? Mantenha um certo... É algo que você não consegue decifrar. É como se a pessoa ficasse, né? Assim, de uma maneira que você não consegue decifrar. Como se ela escondesse alguma coisa. Não deixa transparecer. Não deixa, né? Você penetrar, né? Nessa pessoa, pra você saber o que se passa ali nos pensamentos. É como se você não conseguisse decifrar direito, tá? Porque quando sai essa carta da sacerdotisa, é sempre algo oculto, né? Essa pessoa mantém algo oculto, talvez até mesmo da vida dela aí pra você. O que mais que saiu? Olha, saiu a carta da lua. Que me mostra que essa pessoa pensa bastante em você. Que essa pessoa... É, tá vendo? Tem água aqui, né? Ela tem sentimentos por você, mas ela tem ilusões também. Então, imagina, né? Cria histórias na cabeça. Fica, às vezes, pensando coisas que muitas vezes não é a realidade, tá, gente? Então, essa pessoa... Mas pensa muito. Pensa bastante. Fica imaginando, né? Assim, histórias com você. Fica pensando, né? Ah, e se eu fizer assim? Se eu fizer de outro jeito, né? Fica imaginando como que pode ser, né? Aí, um relacionamento com você. E aqui saiu também, ó. A rainha de espadas. A rainha de espadas é aquela pessoa mais racional. Uma pessoa que não demonstra muito sentimento. Não demonstra, né? Aqui... Pra muitos, eu acredito aqui que vocês estão até sentindo, achando, né? Que essa pessoa não tem sentimento nenhum aí por você. Porque quando sai a rainha de espadas, gente, é uma pessoa mais fria mesmo. Uma pessoa mais racional. E aqui, né? Pelas outras cartas, também, ó. Seu sacerdotisa, quer dizer... Essa pessoa não demonstra muito sentimento por você. Mas aqui no baralho cigano, saiu a carta do sol. Então, essa pessoa sente felicidade ao seu lado. Essa pessoa sente um aconchego ao seu lado, tá? Talvez aqui, gente, não seja aquele sentimento de amor, sabe? Não é aquele sentimento, né? De amor que eu vejo aqui. Pelas intenções aqui também, que eu já vou explicar pra vocês, tá? Então, aqui é mais assim... É um sentimento que a pessoa tem por você. Mas não é aquele sentimento de amor, né? Aquele sentimento, assim, tão forte. A ponto de eu falar, nossa, essa pessoa é apaixonada por você. Não, a pessoa... Mesmo porque a pessoa aqui, gente, ó. Rainha de espadas. É uma pessoa um pouco fria mesmo. Não é aquela pessoa muito... Cheia de mimimi, né? Aquela pessoa muito carinhosa. Já não tem muito essa característica, né? Aqui, mas fica pensando, né? Tem algum sentimento, sim. Mas esconde muito, não demonstra, tá? Ó, tem... Você traz felicidade. Você traz alegria pra essa pessoa. Mas ainda não é... Não posso dizer por essas cartas que seja um sentimento de amor, tá? Que essa pessoa tenha por você. E aí, aqui eu perguntei, pelo menos hoje, tá, gente? Ó, eu tô perguntando o sentimento dele ou dela hoje, tá? Não significa que vai ser sempre assim ou que foi sempre assim também, tá? Mesmo porque, ó, essa pessoa tá na energia do isolamento glacial aqui, tá? Essa pessoa, possivelmente, tá até um pouco afastada de você. E aqui as intenções. Aqui eu acho que vai dizer muito mais aí, né? Vai dar pra gente entender um pouco melhor. Já saiu logo aqui, ó, o nove de copas. Então, o nove de copas, gente, nos diz o quê? Que essa pessoa, olha, ela tem sentimentos por você, como eu falei. Mas você traz... É como se você deixasse essa pessoa satisfeita. Você... A pessoa se sente satisfeita ao seu lado. Mas aqui, olha, também nos remete a encontros íntimos. Então, olha, é como se essa pessoa... Você trouxesse pra ela toda aquela satisfação, né? A pessoa tem vontade de estar com você. Tem vontade de estar, né? Aí junto. E uma das intenções dessa pessoa é também os encontros íntimos, tá? Mas não é só isso, tá, gente? Não é só isso. Porque o nove de copas não fala só sobre isso. É isso também, tá? É como se a pessoa precisasse dessa parte. É uma parte muito importante aí pra essa pessoa. Mas tem outros sentimentos envolvidos aqui também, tá? Mas aqui, olha, não tem como eu não falar isso, né? Que uma das intenções dessa pessoa com você realmente é esses encontros íntimos. Mesmo porque, pelo que eu tô vendo, quando sai essa carta, nos diz que é uma coisa muito boa, né? É uma situação aí que traz muito prazer pra essa pessoa. Traz muita satisfação. Essa pessoa se sente, né? Realizada, né? Aí, ó. Com você. Então, aqui, olha. Uma das intenções é essa. Aí saiu aqui a carta do carro, gente, ó. Saiu a carta do carro, saiu a carta do eremita e do lado a carta do navio, tá vendo? Duas cartas aqui, ó, de movimentação. E no meio, a carta do eremita, da pessoa se isolando. Então, olha, a intenção é essa pessoa vir ao seu encontro, tá? Essa pessoa vir, tá vendo? Pode ser que venha aqui, ó, até de longas distâncias, tá? Porque saiu a carta do navio aqui também. Então, olha, eu vejo essa pessoa, a intenção dela é vir, ó, estar junto de você pra, né, poder se sentir aqui, ó, amado. Se sentir, é, se satisfazer, né, aí desse amor, desse carinho que você, que só você sabe dar pra ele ou pra ela, tá? Essa pessoa tem essa intenção aqui, que pelo menos foi o que saiu aqui, tá? Essa pessoa se movimentando mesmo, ó, saindo aí, ó, da posição do eremita, né, que tá aqui, que tá aqui também, ó, isolamento glacial. Também nos falam da pessoa fria, da pessoa gelada, né? Mas essa pessoa vai se movimentar. Pra algumas pessoas, aqui eu vou falar, né, o que eu vejo aqui. Claro que a leitura aqui é uma leitura geral, é uma leitura pra várias energias. Então, pra algumas pessoas vai ser aqui o que eu vou falar, pra outras pessoas nem tanto, tá? Então, aqui, ó, pra algumas pessoas me vem muito aquela situação da pessoa que tem um relacionamento, assim, sem muito compromisso, tá, gente? De repente, é uma amizade colorida, algo nesse sentido. Ou então, a pessoa, sem querer muito compromisso, te procura, né, de repente, pra vocês saírem, pra vocês curtirem, mas depois some. Porque saiu aqui a carta do eremita. Então, a pessoa vem, né, fica com você, tá, vocês saem, né, namoram, tudo, e depois a pessoa, né, sai, né, às vezes não manda mensagem, se isola, fica longe. Aí, depois de um tempo, né, que fica com saudade, sente falta aqui, né, dos encontros que tem com você, aí volta de novo, tá? Então, pra muita gente, olha só, eu vejo isso aqui, tá, gente? Não tem como eu não falar, né, que pra muitos é isso, tá? Pra muitos casos aqui, a pessoa vem, né, mas aí quando convém, quando sente saudade, mas não tem muita intenção de se prender, né, de criar algum vínculo. Pelo menos não nesse momento, tá? Não nesse momento, tá? As tendências futuras já é outra coisa, que daqui a pouco eu falo pra vocês, tá? Então, aqui, olha, é a intenção. Vamos ver quais são os bloqueios, por que que essa pessoa age, né, aí dessa maneira, muitas vezes, por que que é desse jeito? Olha, saiu aqui um as de ouros e do lado a carta da torre. Então, possivelmente, olha, pode ser que essa pessoa tenha tido um início aqui, ó, com alguém, iniciou alguma coisa sólida, porque o as de ouros é aquela cartinha que nos remete a inícios ou a reinícios, mas com solidez, tá? E do lado saiu a carta da torre. Então, olha, ou essa pessoa tinha iniciado alguma coisa sólida com alguém que acabou, né, que terminou, que veio, né, que veio ao chão aqui, olha, que foi rompido, e essa pessoa ainda tá, né, naquela energia, não querendo se, não querendo se, é, se firmar com ninguém, né, não querendo ter um relacionamento ainda sólido com ninguém. Ou então, essa pessoa, olha, ela tem um pouco de, porque aqui saiu como bloqueios, né, então ela não quer um relacionamento sólido com ninguém, ela não quer iniciar algo sólido com ninguém, tá vendo? Aí saiu aqui a carta da toa, e porque isso aqui, pra essa pessoa, abala as estruturas, é como se essa pessoa não, ela não deseja isso pra vida dela, ou tem algum trauma, né, gente, aqui. Então, isso aqui é um dos bloqueios, tá? Por isso que essa pessoa age aí dessa forma, é uma pessoa que, é, possivelmente, ou, né, teve alguma coisa que foi finalizada há pouco tempo, ou então não deseja mesmo um relacionamento sólido. É, porque aqui, olha, quando sai a carta da torre, é aquela situação quando a pessoa tem que sair da zona de conforto, e essa pessoa talvez, né, aí solteira, tá pensando, ah, mas eu tô tão bem assim, né, pra que que eu vou... Assumir um relacionamento sólido com alguém, eu estou aqui, vou ter que, né, assumir aqui, vou ter que mexer em todas as minhas estruturas aqui, pra ter um relacionamento sólido, tô bem, né? Então, às vezes, pode ser isso aqui também, tá, gente? Aqui, ó, são os bloqueios, o que mais? Olha, rainha de copas, tá vendo? É o que eu falei, a rainha de copas é aquela pessoa que oferece o amor, aquela pessoa amorosa, sabe? Aquela pessoa cheia de carinho, aquela pessoa cheia de, né, de desejo, de amor, né? Aquela pessoa que, às vezes, é um pouco mimizenta, como se diz hoje em dia, né? Aquela pessoa que nem goza, né, gente, aqui, tá? Então, assim, essa pessoa tem bloqueio, tá? Quanto a isso, quanto a oferecer, quanto a demonstrar. Tá? Então, talvez seja uma pessoa, realmente, aqui, tá vendo? Um pouco fria, tá? Uma pessoa, um pouco, que usa muito o lado racional, de repente, acha que é fraqueza, né? Tem que fazer o quê? Tem gente que, cada pessoa pensa de um jeito, né? Então, eu vejo que essa pessoa, talvez, ela, isso pra essa pessoa, olha, demonstrar afeto, demonstrar amor pra essa pessoa, é um bloqueio, tá vendo? Pode ser, porque, Fênix, será que é porque tem trauma? Pode ser, gente. Pode ser que já teve um relacionamento sério aqui, e não se deu muito bem, né? Aí, no relacionamento que teve, e aí, agora, gerou esse bloqueio, tá? Aqui. E aqui do lado, ó, saiu a carta dos pássaros, que também, ó, nos remete a pessoa ali juntinha, né? Como namorado, tá vendo? E a comunicação também. Então, olha, essa pessoa também tem alguns bloqueios aí, quanto à comunicação. Não consegue se comunicar, aí, tá vendo, olha, pra estar junto de outra pessoa, assim como casal, tá vendo? Essa pessoa não consegue ter essa comunicação. Existem esses bloqueios aqui, ó, pra essa pessoa. Mas isso é hoje, tá, gente? Aí, aqui, eu perguntei as tendências pro futuro. Olha só, que coisa surpreendente. Apesar disso que eu acabei de falar pra vocês aqui, que, né? De ser uma pessoa fria, uma pessoa que tem medo, uma pessoa que tá mais interessada aqui nos encontros íntimos, né? Que vai vir, inclusive, aqui, tá, gente? Eu tô vendo movimentação, tá? Apesar disso, qual que é a tendência pro futuro? Olha o que saiu aqui, a tendência pro futuro. O 10 de ouros. O que que é o 10 de ouros, gente? É justamente o relacionamento sólido. Em algumas cartas, mostra até a família, tá? Aquela família completa, ó. A pessoa descansando aqui, tranquila. Aquetando o facho, sabe? A pessoa, quando casa, né, que a pessoa fala assim, Ah, aquetou o facho, agora ficou quietinho lá, quietinho, ó. E sorte, bastante sorte aí, ó. Dessa pessoa se envolvendo, né? Tendo um relacionamento sólido. Tá vendo? Então, essa aqui, ó. Tendência futura, tá? Pro futuro aqui, tá, gente? Não é pra agora. Então, aqui, ó. Pro futuro, ó. Eu vejo essa pessoa realmente assumindo um relacionamento sólido, tá? Um relacionamento até familiar. E tendo muita sorte nisso, ó. Muita sorte em assumir isso, tá? Então, aqui, gente, olha só. Mas é mais pro futuro, né? Porque aqui eu perguntei do futuro. Então, apesar, né, de tá difícil aí hoje, porque aqui eu perguntei hoje, apesar de hoje a situação ser essa aqui, que eu acabei de descrever pra vocês, o futuro é promissor, tá? O futuro promete, tá, gente? Claro que a gente vai fazendo aqui, a gente vai renovando, pra ver como é que vai ficando aí a história desse ser de luz aqui, né? Com vocês aí. Mas já deu, eu espero ter ajudado aí um pouco, pelo menos pra clarear um pouco as ideias aí pra vocês, tá bom? E aí, claro, né, gente? Você que vai usar o seu livre-arbítrio, você que vai perceber se essa situação te faz bem, se te faz mal, porque, gente, olha, agora é um conselho aqui da Fênix, não é nem do tarot de ninguém, é meu, né? Assim, da minha própria vivência. Se a situação não faz bem pra você, então, a melhor coisa, né, é você pensar no seu bem-estar, no que vai te fazer bem. Não adianta nada você ficar numa situação que não faz bem pra você, que não tá alinhada com seus propósitos, né? Porque a gente sempre tem que andar, né, alinhado com os nossos propósitos, dentro do possível. Claro, eu sei que às vezes nem tudo, né, é possível, eu sei que a vida da gente, às vezes, né, nem tudo dá pra ser do jeito que a gente quer. Mas, o que depender, pelo menos de você aí, né, consulente, de você usar o seu livre-arbítrio, faça o que te faz bem, porque não vale a pena você ficar, né, numa situação que não te faz bem pra agradar o outro, tá, gente? Você tem que se agradar em primeiro lugar, tá? Em primeiro lugar tem que vir você, aí depois o outro, aí depois as vontades do outro. Mesmo porque você fazendo tudo que o outro quer, não pense que você vai agradar o outro, porque não vai não, viu? Às vezes você faz tudo que a pessoa quer e daí chega no final das contas e ainda não valoriza. Então, tá, gente? Ó, pensa aí, usa o livre-arbítrio de vocês, pensando sempre assim, eu vou fazer o que é bom pra mim, o que for bom pra você, tá bom? Então é isso, tá? Se vocês gostaram, deixa um joinha aí pra mim, e eu já vou passando lá pro cristal azul. Vamos ver o que que vem lá no cristal azul. Eu usei aqui o tarot da Alice, que todo mundo gostou, vou usar mais vezes, tá, gente? Vocês pediram aí nos comentários, né, na última leitura que eu fiz, que eu inaugurei aqui esse tarot, todo mundo gostou. Então, vou usar ele mais vezes aqui pra vocês. Então, vamos lá. cristal azul, vamos ver o que tá acontecendo aqui. Como que ele ou ela está em relação a mim hoje? Sentimento, intenções, bloqueios e o futuro, as tendências pro futuro, tá, gente? A tendência do futuro aí, entre vocês. Vamos ver. Como que ele ou ela está em relação aos consulentes hoje? Sentimento, intenções, bloqueios e o futuro. Quais são os sentimentos dessa pessoa hoje? Os sentimentos. Três de copas. Sentimentos. A carta da força. Sentimentos. Sete de paus. Intenções. Sete de espadas. rei de espadas. Cinco de espadas. Bloqueios. Vamos ver aqui os bloqueios. Dois de espadas. Bloqueios. Quatro de paus. E rainha de ouros. Vou ver aqui a tendência pro futuro também. Só que aqui eu vou tirar só uma, tá, gente? Tendências para o futuro aí. Vamos ver. Cinco de ouros. Vou tirar aqui agora com o baralho cigano. Quais são os sentimentos? Essa pessoa hoje. Os sentimentos. Por você hoje. Carta da torre. As intenções. As intenções. A carta do navio. Os bloqueios. Os bloqueios. A carta da lua. E a tendência pro futuro. A carta do buquê. Vamos ver qual que é a energia. Essa pessoa está vibrando aqui quanto a você. Qual a energia. Essa pessoa está vibrando quanto ao consulente. Qual a energia. Criatividade. Olha só, gente. Essa pessoa está nessa energia aqui, né? Da criatividade. Então, já está pensando, né? Em criar algo novo. Em criar oportunidades. Em, de repente, fazer alguma coisa diferente. Está nessa energia aqui. Pensando em criar novas coisas. Novas oportunidades. De repente, entre vocês. Já está pensando aí. Uma energia muito boa, tá, gente? Aqui, ó. Pensando em criar coisas novas entre vocês, tá? E, de repente, criar uma oportunidade nova entre vocês. E aí, aqui, olha. Quando eu perguntei quais são os sentimentos dessa pessoa hoje por você. Olha. Saiu três de copas. Então, eu vejo que essa pessoa, aqui, gente, olha. São duas situações. Essa pessoa, a carta do três de copas é sempre celebração. Então, essa pessoa, olha. Deseja celebrar ao seu lado, mas também ao lado de ou dos amigos. Ou, então, de uma outra pessoa também. No caso de triângulo amoroso aqui, tá? Se você estiver num triângulo, aí vai fazer sentido pra você. Isso que eu vou falar. Então, essa pessoa aqui, ó. Ou ela está aqui desejando, né? Tem sentimentos por você. Porque, tá vendo? Que é uma taça que transborda, né, gente? Ó. Não tem como eu falar que não tem sentimentos aqui. Se a pessoa tem sentimentos hoje por você, tem. Mas, só que esse sentimento, ó. Não é só uma taça. São outras duas aqui. Então, esse sentimento... Ou a pessoa deseja estar com você e também com os amigos. E também com a vida de solteiro, dele ou dela. Ou essa pessoa deseja estar com você e com uma outra. Se for, né? Uma pessoa casada, uma pessoa comprometida. Então, ela deseja manter, né? Esse triângulo. Ou, então, estar com você e também com os amigos, tá? Sem assumir, né? Algo aí muito... É... Um relacionamento muito sólido. Por quê? Porque quer ter a vida de solteiro também, tá, gente? Então, aqui, ó. Essa carta me diz isso, tá? Os sentimentos. Saiu aqui a carta da força. Então, me mostrando a carta da força e o set de paus aqui do lado. Tá vendo? Me mostrando que essa pessoa, olha. Ela tá se mantendo aqui, ó. Firme. Ela se segura. Pra manter ali, ó. A ideologia dele ou dela, tá vendo? Tá se defendendo, gente, ó. E tá se segurando, tá? Tá se segurando muito. Quer manter aqui, ó. Essa situação. Que pra ele ou pra ela, é importante, tá? Seja lá, né? Ficar solteiro, sair com os amigos. Ou então, pra quem tá em triângulo, manter o triângulo. Então, veja essa pessoa, ó. Defendendo muito a ideologia dele ou dela, ó. Tá se segurando aqui, ó. Com a carta da força. E aqui do lado, no baralho cigano, saiu a carta da torre. Então, possivelmente, essa pessoa até se isola de você. Talvez vocês, né? Estão aí um pouco distantes. Por causa dessa situação aqui. Mas aqui a pergunta foi sentimento. Tem sentimento? Tem. Tem sentimento. Mas também deseja continuar defendendo o que ele ou ela acredita, tá? Tá se segurando. Apesar de ter os sentimentos, prefere se manter afastado. Prefere se manter aqui na torre. A ter que mudar, né? De opinião aqui. A ter que fazer alguma coisa diferente, ó. Por isso mesmo que tem a carta da força. E tem a carta do sete de paus. Tá se defendendo ali, tá? Tá se segurando e se defendendo. Prefere até ficar isolado do que aceitar alguma coisa diferente. Aí aqui eu perguntei as intenções. Quais são as intenções, ó. Saiu já logo aqui o sete de espadas. O sete de espadas é sempre aquela carta da pessoa agindo com alguma desonestidade. Falando uma mentira. Enganando de alguma forma, tá, gente? Veja bem que a leitura aqui é uma leitura geral. Então vocês se adaptem, né? A situação de vocês. Pra muitos aqui, né? Vai ser a pessoa falando mentira. Pra outras, a pessoa te enganando em algum sentido aí. De repente, ó. Que tem a ver com o três de copas. De repente falando que já deixou a outra. Ou então falando, ah, não. Eu não vou sair com meus amigos mais, né? Eu não quero mais ser solteiro, né? Algo nesse sentido aí, tá? Essa pessoa aqui, ó. Falando, inventando alguma historinha também. Pode ser, tá? E aqui, ó. No meio saiu o rei de espadas. Então a intenção é agir de uma forma racional, tá? De uma forma racional com você. Essa intenção, né? De usar mais a parte mental aqui. Não a sentimental, né? Mas agir de uma forma mesmo racional. Mas saiu também, gente, olha. Os cinco de espadas. E do lado, a carta do navio, tá vendo? Então talvez, por mais que essa pessoa, né? Queira, né? Agir aqui de uma forma racional. Percebe que vai ter que ceder de alguma forma. Aí que tá, né? Pode ser que minta. Pra poder conseguir, de repente, o que deseja. Mas agora vocês já estão avisados aqui, né? Vocês já vão ficar mais esperto aí com esse ser de luz. Então essa pessoa, mas ela sabe que vai ter que admitir alguma coisa. Ou que aceitar alguma coisa. Porque aqui, ó. É a carta da vitória sem honra. Então pode ser que essa pessoa, olha. Consiga ter a vitória que ele deseja. Mas em cima de uma mentira aqui também, tá? Que invente alguma história aqui, tá? Pra poder se aproximar de você. Ó, saiu a carta do navio. A carta do navio é sempre aproximação, movimentação. Essa pessoa vindo, né? Pode ser também que venha de longe. Tudo isso aqui, nessa carta do navio. Então, olha. Essa pessoa, talvez, pode te falar alguma mentira. Talvez invente alguma história, gente. Pra poder promover um encontro aí entre vocês. Pra poder se encontrar. Ou pra poder continuar se encontrando. De repente, você falou pra essa pessoa que você não gostaria de continuar como estava. Pode ser. Só que essa pessoa tem esse muito apego aqui, ó. Não deseja mudar. Tá vendo, ó. Não quer mudar. Ó como tá se defendendo, ó. Não quer mudar. Mas também não quer ficar sem você, né? Aí vai inventar alguma coisa aqui, ó. Pra poder tentar ficar nas duas situações. É isso que eu tô vendo aqui, tá, gente? Claro que a leitura aqui é geral, gente. Por favor, né? Assim, encaixem aí a situação de vocês. Talvez isso seja uma parte só pra você. Uma parte pra outra pessoa, né? Tô vendo. Tô falando aqui no geral, tá? Aí aqui, olha. Quais são os bloqueios, né? Por que, né? Que acontece isso? Por que que essa pessoa age dessa forma, Fênix? Por quê? Olha, gente. Aqui tá bem claro pra mim, ó. Essa pessoa, ela tá fechada. Tá vendo? Saiu dois de espadas. Ela tá fechada. Ela tá como se ela estivesse aqui parada nessa situação, né? Ela não deseja um relacionamento, ó. Tá vendo? Ela não deseja um relacionamento sólido. Talvez não nesse momento. Porque eu perguntei aqui hoje. Saiu muito parecido com a leitura número um, inclusive, até. Eu tô achando estranho. Porque saíram muito parecidas. A leitura do outro tarô, né? Do cristal branco. Saiu bem parecido aqui. Talvez o desfecho também, de qualquer jeito, tá bem parecido. Gente, olha. Essa pessoa não quer um relacionamento sólido. Lá também aconteceu isso. Então, eu vejo aqui, ó. Essa pessoa tá fechada, tá vendo? Pra um relacionamento. Principalmente um relacionamento sólido. A rainha de ouros. Tá? Ou então, pra quem está num relacionamento onde a pessoa já tem a rainha de ouros, ó. Tá fechado pra poder mudar, né? Essa situação aqui. Então, aqui é assim, ó. Os bloqueios. Ou é essa pessoa querendo manter o outro relacionamento que ela tem lá, ó. Que é sólido. Ou é essa pessoa fechada pra assumir um relacionamento sólido. Com quem quer que seja, tá? Por quê? Às vezes a pessoa tem medo. Às vezes a pessoa é muito apegada à vida de solteiro. Às vezes a pessoa não quer deixar a vida de solteiro. Deseja continuar, né? Ali. Não quer. Tem medo, né? Sei lá. Tem gente que tem medo de assumir uma responsabilidade maior. Deseja ficar ali com os contatinhos, né? Ou então, pra quem é casada, às vezes a pessoa não pode, né? Também envolve outras coisas aí pra se separar, né? Da pessoa que está. São mil e uma situações aqui, né, gente? Aí vocês se adequam em a situação de vocês, tá? Mas aí vai caber a vocês decidir se vocês querem ou não. Saiu aqui a carta da lua, ó. Tá vendo? A carta da lua, gente, é sempre a pessoa criando muitas ilusões na cabeça. Pensando muito também. Então, aqui, ó. Isso saiu como um bloqueio. Então, essa pessoa, de repente, ela cria ilusões, né? De que não vai conseguir, né? Passar por esses bloqueios. Ela cria ilusões de que ela não pode assumir um relacionamento. Ou então, de que ela não pode deixar o relacionamento dela, sabe? Aqui é a pessoa pensando muito. Pensando bastante. Pensar em você também. Pensar, ó. A carta da lua é a pessoa pensando, mas pensando muito, tá? Pensando aí de forma positiva, de forma negativa. Mas muito na parte mental. Sem muita ação. Mais aqui na cabeça, né? Mas pensando mesmo. Mais nos pensamentos. E aí, eu perguntei aqui, né? Pra vocês, quais seriam as tendências futuras? Já que essa pessoa tá um pouco, né? Aqui, fechada por um relacionamento sólido. Querendo permanecer aí do jeito que está. Tá se defendendo, né? Tem a intenção aqui de manter do jeito que vocês estavam aqui. Se tava mantendo os dois, né? As duas situações aqui. Olha, pro futuro, eu vejo. Essa pessoa se sentindo carente. Olha só. Cinco de ouros. No futuro, essa pessoa vai ficar se sentindo falta, né? Se sentindo triste. Se sentindo carente. De alguém, né? Aí, ó. Do lado dele ou dela. Talvez da sua presença aqui, tá? De repente, querendo você de uma forma mais presente. De uma forma mais, né? Aqui, tá vendo? Desse relacionamento bonito que você oferece pra essa pessoa. Desse sentimento que você oferece, tá? Eu vejo essa pessoa aqui se sentindo carente disso. Mesmo porque não assume nada, né, gente? A tendência é ficar carente mesmo no futuro. De algo assim, né? De algo bonito. De algo assim como um buquê. Talvez esse sentimento que você oferece pra essa pessoa. Tá? No futuro, se essa pessoa manter essa postura, tende a ficar sozinho. Tá? Aqui, ó. Cinco de ouros. Tá? Então, claro que aqui, gente, são as tendências, né? O futuro aqui, as tendências. O hoje, o que acontece hoje, é isso aqui que eu perguntei. Como ele está em relação a você hoje? Hoje é isso aqui. E pro futuro, ó. Possivelmente, né, essa pessoa se sentindo triste, se sentindo carente, ó. Desejando algo, né, aqui, ó. Um buquê, esse sentimento bonito, né? Desejando alguém mais presente aqui na vida. Você, né? Aqui no caso que eu tô perguntando de vocês, consulentes. Mais presente aqui na vida dele. Talvez, né, aí é que vai pensar em ter um relacionamento mais sólido. Mais pro futuro, né? Mas aqui, gente, olha só. Apenas o que eu tô vendo aqui, né? Energia de hoje. Isso aqui pode mudar? Claro, gente. Pode mudar, sim. Né? Afinal, que vai depender muito do livre-arbítrio da pessoa lá. Eu vejo que essa pessoa já está, né? Pensando aí em criar alguma coisa, né? Entre vocês aqui. Pode ser. Que essa pessoa mude também com o passar do tempo. Pode mudar? Pode. Depende do livre-arbítrio dele lá. Depende de você também. Da forma que você vai reagir. Porque, às vezes, a gente também tem o nosso livre-arbítrio. Que nem eu falei aqui. Eu até falei também lá na opção de número 1. Que a gente faz o que a gente acha que é bom pra gente, né? Aqui, eu aconselho a você aí, consulente, pensar em você, claro. Se a situação pra você, do jeito que está, né? De repente, do jeito que essa pessoa pode te oferecer hoje. Se pra você é bom, se pra você tá confortável. Beleza, né? Joia, tudo bem. Mantém que, quem sabe, né? Vai melhorando aí no futuro. Agora, se pra você já tá uma situação insustentável. Não tá alinhado com o que você deseja pra sua vida. Não é bem isso que você quer. Aí, você tem todo, né? A condição, todo o direito de também não querer. De também não aceitar. De também procurar alguma coisa diferente, né? A gente sempre tem o livre-arbítrio da gente. Por mais que doa, por mais que seja difícil. É a gente que decide o que a gente quer ou não. Pra vida da gente, né? Salvo algumas exceções. Que, às vezes, a gente não tem jeito. Algumas exceções, mas muito poucas. Porque, normalmente, a gente sempre pode fazer alguma coisa. Sempre tá nas mãos da gente. Basta que a gente queira, né, gente? Então, aí vai ficar nas mãos de vocês. Ver o que vocês querem pra vocês, tá bom? Eu espero ter ajudado de alguma forma. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês aí. Compartilhem o vídeo com outras pessoas. Que, de repente, possam estar precisando de ouvir uma mensagem como essa. Que, assim, vocês ajudam a pessoa lá que tá precisando. E ajudam o canal aqui também, tá? Muita gratidão a todos. Beijos e fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.